Conheci uma morena linda, se eu te falar o que eu acho dela Nem acreditei no que ela faz, ela é demais Soltar o sorriso me deixa sem graça Mas baixinha tentada, sabe de nada Cabelo cacheado e os olhos pequenos Me deixa feliz a todo momento da menina Coisa linda, a cada tempo que passar eu penso nela Será que manda mensagem ou liga pra ela? Só de imaginar me deixa feliz Oh garota você é deslumbrante Seu sorriso vale mais que um diamante Deixa tudo de canto Vamos sair só nós dois Tomar um açaí que eu prometi pra você Só voltar você me responder Você aceita Deixa tudo de canto Vamos sair e se divertir Brincar o sorriso eu venho Só voltar você me responder Só voltar você me responder Você aceita Então Eu quero só você Eu quero só você Deixa tudo de canto Vamos sair só nós dois Tomar um açaí que eu prometi pra você Só voltar você me responder Você aceita Conheci uma morana linda Se eu te falar o que eu acho dela Nem acreditei no que ela faz Ela é demais Só de soltar o sorriso me deixa sem graça Mais baixinha tentada Não sabe de nada Cabelo cacheado e os olhos pequenos Me deixa feliz a todo momento Da vida Coisa linda A cada tempo que passa eu penso nela Será que manda mensagem ou liga pra ela? Só de imaginar me deixa feliz Seu garota você é deslumbrante Seu sorriso vale mais que um diamante Seu sorriso vale mais que um diamante Deixa tudo de canto Vamos sair só nós dois Tomar um açaí que eu prometi pra você Só voltar você me responder Você aceita Deixa tudo de canto Vamos sair se divertir Brincar e sorrir Seu sorriso vale mais que um diamante Só voltar você me responder Você aceita Então Eu quero só você Eu quero só você Deixa tudo de canto Vamos sair só nós dois Tomar um açaí que eu prometi pra você Só voltar você me responder Você aceita DJ Ruivo O terror dos modinhas Tomar um açaí que eu prometi pra você Só voltar você me responder Você aceita Tchau 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 Tchau